Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausente, esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei Quando chegou carta, abri Quando ouvi prince, não sei Quando olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Amara, zaya, zoei Zaya, zaya Arriga do mar Amara, zaya, zoei Zaya, zaya Arriga do mar Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausente, esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei Quando chegou carta, abri Quando ouvi sangue, fiquei, tá, dancei Quando olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Amara, zaya, zoei Zaya, zaya Arriga do mar Amara, zaya, zoei Zaya, zaya Amara, zaya, zaya, zaya Amara, zaya, zoei Amara, zaya, zaya Amém.